Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje de comprinha, né, da Shopee. Chegou esse pacotinho pra mim hoje, pintou, vou mostrar pra vocês. E desde já, não vai esquecendo, faça o 3C. Deixe o like, comente e compartilhe pra ajudar o canal a crescer. Rumo aos mil inscritos. Bom, sem mais enrolação, vamos começar, né, gente? Aqui já tá de saindo aqui, que eu já abri pra ver se veio tudo certinho. É só uma peça de roupa. É da lojinha Arco-Íris Moda Feminina, né, é de São Paulo. Vou deixar aqui pra vocês, vou deixar o prêmio tudo certinho aí pra vocês, né, valor. Quanto eu paguei agora, foi um pouco mais caro, né, mas quando eu comprei tava mais barato. Vou dar pra vocês verem. E é uma saia, ó. Olha só. Aí vai tá bem colorido, né, por causa do efeito, mas ela é... Olha só. Que é bem grandinho. É muito bonita. Ela é aquela saia amígis, né, floral. Tem várias estampas, várias cores lá. Ela é tamanho G. Deixa eu ver aqui na etiqueta. Tamanho G. 95% oliéster e 5% elastano. Aí vem com um pedaço de polvo, né, que sempre eles colocam. Deixa eu desvirar aqui pra vocês verem. Olha. Deixa eu pegar aqui pra ela ficar pronta e transparente, né. E é isso aí, gente. O comprinho de hoje. O vídeo é bem curto, né, só uma comprinha. Tá precisando de um açaí. Daquelas outras duas que eu comprei, que vocês sabem, tem um vídeo aí na nossa playlist da Shopee. Sempre que eu compro uma coisa ruim. E não deu certo aquela vez, né. Então, eu fui e comprei agora essa aqui. Tamanho G pra mim. Olha só, gente, as flores. Que linda que é. E é isso aí. Vai combinar. Depois eu vou brincar mostrando pra vocês no corpo, né, e vestindo pra ver como é que vai ficar. Olha só. Tá mais difícil pra vocês verem. No caso, fica assim pra baixo, né. Só que não dá pra ver direito. Mas é isso aí, gente. Vou agora colocar no corpo pra vocês verem. Já vai deixar um like, hein, gente. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês a saia aqui no espelho. Olha só como ficou. Gostei bastante. Serviu direitinho, olha pra vocês verem. Bem rodadinha. Muito bonita. Apesou bastante. Pelo preço, lá tem muitas estampas pra quem gosta. Essa blusa também já comprei na Shopee. Já tem até vídeo aqui no canal. Já tem bastante tempo que eu comprei. Foi um kitzinho com 10 t-shirts. Saiu a R$119,00 com frete grátis. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like pra ajudar a gente aí. Sempre que tiver uma novidade aí que compensa se passar pra vocês, eu falo pra vocês. E esse é o lookzinho de hoje. Compensa. Adorei o preço. Custo-benefício ótimo. Até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente. Essa aí é a lojinha. Tô mostrando os preços pra vocês. Eu tô apaixonada com essa saia aqui. Quem sabe um dia eu vou comprar. Essa aqui é da Longa. Ela é mais cara. R$49,70. Mas vamos ver um dia de promoção, né? Eu quase comprei. Em vez daquela, eu tinha comprado essa aqui na costela de Adão que eu queria. Mas não tava na promoção no dia. Enfim, essa loja tem vários estilos. Olha, tem longa, tem curta. Tem de todos os preços, tamanhos. Então, quem quiser, dá uma passadinha aqui. E fica de olho sempre nas promoções. Esse tem cupom de desconto também. Vai! Transcrição e Legendas por Querida C Marg dela